Eu vou dar uma diminuição do som do jogo, tá? Esse fone de ouvido é muito alto, está me incomodando um pouco. Tá, melhor assim. Vamos lá, vamos continuar. Hum, ok. Muito bom, por isso qual cabelo é esse item. Fala Mike, boa noite. Tudo bem? Tá indeciso? Tentar pegar esse bicho. Qual é a sua dúvida? Vem, rival. Depende do que você... Prioriza. Tá com fome? Chupa! Tá com fome. Tá com fome. Porra, eu errei o cara, velho. Vai tomar no cu. Porra, o Shadow Ball, que merda. Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Tá com fome. Tá certo. Tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cogumelo da memória. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Perfeito. Uh, Mega Bracelet, muito bom, muito bom. Deixa eu ver uma coisa, eu não tenho nenhum Pokémon que pode Mega Louie, que legal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. isso é isso um jesus bom bom blast taylor bom burst Oh baby! Glitzy Globo Badoo, Badoo! Caraca, Badoo com Spore, viado! Flutifon Badoo com Dragon Dance Beat com Battle Pass Flutifish com Naka Bom move Flutifon Foda Espiring Nem lembro que move é esse Gobeach com Lama Mas nem Badoo com Unestrog chute Flutifon 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What a pledge. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí